Como atualizar aplicativos de forma manual? Eu coloquei até aqui, olha, antecipadamente. Por que isso? O que acontece? Eu acabei de mostrar para vocês como que faz a atualização automática e sem usar o 3G e 4G. E detalhe importante, ainda sobre atualizações. Nunca faça uma atualização fora da Play Store. Se você tiver no YouTube e apareceu uma mensagem que você precisa atualizar alguma coisa, não faça isso. Só atualize aplicativos de forma automática, como eu mostrei, ou direto na Play Store. Fora isso, não atualize porque pode ser um vírus, pode ser uma propaganda querendo que você instale um novo aplicativo. Então, ignore, só confie na Play Store ou na atualização automática, que consequentemente também é feito pela Play Store. Beleza? Então, olha só, depois de te mostrar atualizações automáticas, eu vou te mostrar a atualização de forma manual. Mas, Vinícius, por que eu vou fazer uma atualização manual, sendo que no meu celular já está a automática para acontecer? Eu já coloquei de maneira automática. Porque é o seguinte, apesar de ser automática, ela não ocorre em instantes. Então, vamos supor, saiu uma atualização do WhatsApp hoje cedo. Depois de meia hora que essa atualização saiu, o seu celular não vai pegar automaticamente e instalar. Ele acaba demorando um tempinho para fazer essa atualização. E aí, o que é legal você fazer? Se por acaso você souber que tem alguma coisa atualizada, com uma nova funcionalidade, e você quiser atualizar manualmente, você pode fazer. Quer ver um exemplo disso? Recentemente eu fiz aula sobre o Instagram. E eu mostrei uma parte do Instagram que foi uma atualização. Para algumas pessoas, essa atualização do Instagram já estava disponível. Só que para outras pessoas, não estava ainda. O que essas pessoas fizeram? Elas foram na Play Store e fizeram o passo a passo que eu vou mostrar aqui agora. Então, assim, às vezes, indo direto na Play Store, você consegue atualizar de maneira mais rápida. Só que, beleza, Vinícius? Então, se eu for pela Play Store, é melhor que eu consiga atualizar de maneira mais rápida. Então, eu vou fazer o seguinte. Todo aplicativo eu vou atualizar direto na Play Store de maneira manual para ser mais rápido. Só que isso não faz sentido. Olha a quantidade de aplicativos que eu tenho no meu celular. Eu tenho vários aplicativos. Quando eu abro, por exemplo, isso daqui, que é uma pasta, dentro dele eu tenho vários outros aplicativos. Então, assim, não faz sentido eu abrir todo dia aplicativo por aplicativo para saber se tem uma atualização dele. Isso não dá certo, não funciona. Então, deixe de forma automática. E se por acaso alguém falar com você assim, ou você assistir uma aula e eu mostrar uma novidade, que ainda não está disponível no seu celular, você vai lá e atualiza de forma manual. E é bem simples, tá? Mas, eu não podia deixar de te mostrar como que isso funciona. Então, como exemplo, vamos supor que eu quero atualizar o meu WhatsApp. Vamos supor que tem uma novidade no WhatsApp e no meu aqui não está aparecendo ainda, mas eu quero atualizar. Como que você faz? Se você não quiser esperar pela automática, você vai abrir a Play Store. Exatamente. A Play Store, que é o mesmo aplicativo que você usou para fazer aquela automática. Você vai tocar na Play Store e aqui, ao invés de tocar no J, o que você vai fazer? Você vai tocar na parte de pesquisar aqui, junto com o símbolo da lupa, que está no dicionário dos símbolos. Toco em pesquisar e digito WhatsApp. Espera aí que eu digitei errado. WhatsApp. Digitei WhatsApp, toco na lupa aqui embaixo, olha, em outro lugar agora para pesquisar. Quando ele vem para essa tela, ele está escrito abrir. Se porventura não tiver escrito abrir, tiver escrito atualizar, significa que o seu celular já tem disponível, para fazer de forma manual, a atualização daquele aplicativo específico. No meu caso, não está disponível nada no WhatsApp nesse momento. Por quê? Porque está escrito abrir. Eu posso fazer isso com outros aplicativos, olha, tocando na lupa. Deixa eu colocar o Instagram, para ver se tem alguma novidade no Instagram. Olha que legal. Está vendo aqui no Instagram? Atualizar. Ou seja, tem alguma novidade no Instagram que ainda não está disponível no meu celular, né? Se eu for lá no meu Instagram, se eu vier aqui, olha, se eu vier aqui e tocar no Instagram, tem alguma atualização que ainda não está disponível para mim, alguma melhoria ou alguma correção que ainda não vai estar no meu Instagram. Mas, se eu souber que ela já existe, eu posso vir aqui e tocar em atualizar. Eu toco aqui em atualizar. Ele vai fazer o processo, o mesmo processo que a gente faz para fazer a instalação, o download, ele faz para atualizar. E aí, é só isso que a gente precisa fazer. Se eu esperasse mais alguns dias, talvez, algumas horas ou dias, ele iria atualizar automaticamente. Mas, se eu já sei que tem disponível, eu posso vir aqui e atualizar manualmente. Beleza?